Não é isso daí, tio? Tudo que vai, volta Uma vítima para te mostrar Defesa legítima fazer você acordar Não deixo uma pista extra pra você fisgar Vejo na lei política uma brecha pra me filtrar Trilha minha realidade, junta minha quadrilha Prepara o contra-ataque, o tempo numa escola Te dá chance de pensar Sozinho seu consciente te convida pra conversar De que adianta tanto tempo, gasto pra estudar Se sua meta se limita a passar no vestibular Uma brecha pra me filtrar Agora vocês não podem mais me censurar Enquanto os ratos morrem, o plano vamos embora Acende a madrugada pra me inspirar O que faz eu não me calar É a visão de que tem algo a mudar É fácil eu denunciar o seu jeito de pensar O seu jeito é iludir Quem te afronta muito mais que sem me si Não é só vir aqui cantar Não me deixe de ser